Pega o seu informativo aí, amado Pega o informativo, é só levantar a mão Tem ainda informativo? Tem Se alguém tiver 100, nós levamos pra você Não fica sem o informativo não, que aí tem uma porção de recados Aliás, deixa eu lembrar Tem dois recados muito importantes, amado Se programe pra estar participando do nosso retiro de carnaval Se programe Ah, mas eu acho que eu vou viajar Irmão, esse ano nós vamos ter uma porção de feriados prolongados Vai qualquer outro deles Mas este encontro é um encontro muito importante, muito bom Nós temos questão de abrir espaço pra quem quiser participar Ah, mas eu não gosto de posar lá na chácara, não vou dormir lá Não tem problema, você paga a taxa de inscrição Passa o dia lá E à noite você volta pra sua casa Você pode fazer isso Se bem que nós vamos ter vigília Nós vamos ter acordadões Vão ser quatro, cinco dias lá De um grande mover do Espírito Santo Então, nós vamos ter a oportunidade de crescer muito Na palavra, na unção, na intimidade com Deus Aposto, posso levar a criança? Desde que você tenha o compromisso de cuidar da criança Em nome de Jesus E nós vamos ter lá Uma unção muito gostosa Muito abençoada Muito abençoada, né? Custa 120 reais Está muito barato, amado Porque inclui aí café da manhã Almoço Jantar Lanches Irmão 120 reais Cinco dias Você vai ter essa oportunidade De ser ministrado De passar dias realmente Na presença do Senhor Muito abençoado Amém? Glória a Deus Procura depois o Fernando Fica em pé, Fernando Procura este homem aqui Aí você fala Eu quero fazer a minha inscrição Quantas vezes eu posso pagar? Pode pagar até dez vezes no cartão Pode? Tem maquininha do cartão, né? Vê lá com ele Ele conversa com você, certinho Facilita para o povo, Fernando Facilita para o povo Dez vezes aí você cobra 1.500 120 reais Aí conversa com ele lá Tem a maquininha Faz no cartão Faz no No chequinho pré-datado Faz no dinheiro Duas vezes Mas o importante é você ir para esse encontro Amém ou não amém? Querido, vamos lá O poder do Evangelho A palavra do Senhor diz Que nós temos que ir por todo mundo E fazer discípulos Fazer discípulos E eu tenho falado nesses últimos dias aqui Mas como é que eu posso fazer discípulo Se eu não Sei Se eu não compreendo Aquilo que está dentro da minha vida Porque as vezes a gente chega aqui na igreja e diz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Galatas 2.20 Mas tem muita gente que fala isso Meu irmão E você pergunta O que é Cristo dentro de você? Não sei muito bem o que é Cristo dentro de mim E olha que interessante Ontem aqui nos jovens Nós ouvimos uma palavra muito interessante Fernando falando aqui Sobre Felipe E o Eunuco Felipe ele recebia uma missão De ir para o deserto Amado Ele estava pregando Para um povo E de repente Deus fala para ele Olha vai lá para o deserto Vai para o deserto Tem uma missão para você No deserto Põe isso no teu coração Meu irmão O homem de Deus E a mulher de Deus Tem que estar preparado Para ser testemunha do Evangelho Em todo e qualquer lugar Não é só aqui no púlpito Aliás Pregar aqui É fácil Deus não quer que eu seja testemunha Só aqui Deus quer que eu seja testemunha Lá fora E melhor ainda Muito mais forte Onde não há holofotes Onde não há pessoas me observando Deus quer que eu seja referência Na vida da minha família Na vida dos colegas de trabalho Na vida De pessoas que Talvez nunca vão entrar numa igreja Mas enfim Voltando ali Esse rapaz Felipe Ele é transportado lá para o meio do deserto Lá ele tem um encontro Com um rapaz Que estava vindo da igreja O Eunuco estava voltando De Jerusalém Porque ele tinha ido adorar a Deus Tinha ido adorar a Deus Olha que interessante Ele era crente Diga comigo Ele era crente Tinha ido adorar a Deus Amado E ele estava voltando Na carruagem Lendo o profeta Isaías Estava lendo a palavra Do profeta Isaías E aí Deus coloca O Felipe Do lado dele E o Felipe Alcança ele E tal Vai acompanhando Pacotó 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 Né? E o Felipe olha Vê que ele está lendo ali O profeta Isaías E pergunta Escuta Você sabe o que você está lendo aí? Você entende isso daí? E o Eunuco fala assim Olha Como é que eu vou entender Se não tem ninguém Para me explicar Irmão Eu fui para casa onde? Com esse barulho de carroça Na minha cabeça Porque às vezes A gente está dentro da igreja Ouvindo a palavra Mas a gente não está compreendendo A palavra Olha A importância Minha irmã A importância De ensinarmos a palavra A importância Né? E a necessidade De eu e você Cada um de nós Sermos Discipuladores Uns dos outros Você percebeu? A importância Às vezes A gente não dá valor Ao ministério Do discipulado A gente fica esperando Que os outros Façam o discipulado Deus nos chama Para desenvolvermos O discipulado Um a um Né? Sermos discipuladores Uns dos outros Ensinadores Uns dos outros E aí amado Felipe começou A apresentar Para o Eunuco Né? Explicar para ele O que estava dizendo Ali aquela passagem E enfim Resumindo A palavra Que eu não vou pregar A mensagem do Fernando Mas Resumindo Ali é que se encaixa Muito no que eu vou Falar aqui hoje Não tem como Eu não aproveitar E terminou Que ele Apresentou Jesus Para aquele homem E aquele homem Então pôde Compreender O porquê Que ele ia Até Jerusalém Para adorar a Deus Porque até então Ele ia lá Adorar a Deus Como religião Talvez você Venha para a igreja Cumprir um ritual Religioso E Deus não quer Que nós sejamos Religiosos Deus não fez A mim A você Para a religião Mas Deus Nos chama Para a louvor Da sua glória A gente Precisa entender Por que Que nós estamos Sentados aí No banco Da igreja Agora Por que Que nós Cantamos Por que Que nós Ofertamos Por que Que nós Vamos participar Da santa ceia Por que Que você Está me Ouvindo Agora Por que Que eu Existo E aí Quando ele Entendeu Ali O que Jesus Fez Pela vida Dele A palavra Diz Que ele Falou Para Felipe Olha Tem ali O riozinho O que Que impede De você Me batizar Felipe Falou Nada Se você Crer Vamos Descer Lá E ele Disse Eu Creio Desceu Os dois Felipe Batizou Ele Quando os dois Subiram Deus Tomou Felipe O levou Para outro Canto Desapareceu Foi arrebatado Olha que coisa Tremenda Meu irmão Olha que coisa Tremenda O homem Sumiu E aquele Eunuco Foi embora Feliz Da vida Se tornou Um outro Pregador Da palavra Sabia Meu irmão Que Deus Quer que eu E você Sejamos Pregadores Do evangelho Aonde Nós Estivemos Deus Vai Colocar Muitos Muitos Eunucos No teu Caminho Muitas Pessoas No teu Caminho Aliás Eu quero Profetizar Que a partir De hoje Deus vai Colocar Pessoas No teu Caminho Para você Pregar Palavra Amigos De trabalho Amigos De faculdade Colegas Familiares Pessoas Vão Estar Diante De você A partir De hoje Muitas Vezes Amado A gente Pede tempo Com tanta Coisa Que não Vale a Pena Quando Deveríamos Gastar O nosso Tempo Ganhando Almas Para Jesus Falando Do amor De Deus Curando Libertando Vidas Com o simples Jesus Te ama Ah, mas eu não sei pregar Eu não sou teólogo Você não precisa ser teólogo Para pregar a palavra Você tem que ter Jesus De verdade No seu coração Você tem que conhecer A essência Da verdade Que é Jesus Cristo Você tem que entender O real sentido Da cruz De Jesus Nós temos que entender Esse mistério Que nos aproxima De Deus Que resgata Minha comunhão Com Deus Nós estamos aqui Porque um dia Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho Por mim E por você Para que hoje Nós pudéssemos Novamente Ter acesso Ao trono Da glória De Deus Aleluias Amém ou não Amém Então meu irmão O poder do evangelho Queria que você abrisse Ali em 1 Pedro Eu vou tentar Ser bem Sucinto aqui 1 Pedro Queria passar a noite Inteira ministrando Mas não vai dar tempo Então vamos lá Em 1 Pedro 1,23 1 Pedro 1,23 Sendo de novo gerados Não de semente corruptível Mas da incorruptível Pela palavra de Deus Viva e que permanece para sempre Amém amados Porque toda a carne É como a erva E toda a glória do homem Como a flor da erva Secou-se a erva E caiu a sua flor Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre E esta é a palavra Que entre nós Foi evangelizada Amém amados Olha que tremendo O que o apóstolo Pedro fala O que Pedro fala aqui Olha que poder Essa palavra Amado O evangelho Que foi pregado A nós A palavra Que foi Ministrada A nós É uma palavra Viva Poderosa E incorruptível Que transborda Do nosso interior Que muda Que arranca Aquela natureza Pecaminosa Aquela natureza Cansada Aquela natureza É Fadigada Pela força Do pecado E nos renova A cada dia Nos levanta A cada dia Nos motiva A cada dia Nos impulsiona Irmão O evangelho A presença De Jesus A glória De Jesus A chequinar De Deus Que a presença De Deus Manifesta Na minha vida E na sua vida Através de Jesus É algo forte Poderoso Que não nos deixa Ficar parado Diante das circunstâncias E é isso que eu quero Que você Meu irmão Hoje Receba Que você receba Essa unção Do evangelho Que você receba Esse Jesus Na sua vida Você saia daqui Hoje Amado Convicto De que o que está Dentro de você Não é qualquer um Mas é o Cristo Poderoso É o Cristo Glorioso É o Cristo Ressurreto É o Cristo Que te dá Autoridade Para vencer Diante das tribulações É o Cristo Que faz você Avançar Diante das lutas É o Cristo Que te põe De pé Diante do inimigo É o Cristo Que coloca você Numa posição De guerra Sim Aleluias Mas que também Garante a vitória Nessa guerra Que te conduz Amado Para coisas Tremendas Gloriosas Que Deus tem Para ti Amado Ei Telebe A suiderim Me cantas Remanto E decanto E negue As súbrias Pai diz Para ti Nessa noite Igreja Que aquilo Que olhos Não viram Ouvidos Não ouviram É o que eu Tenho preparado Para esta casa Manto E decanto E negue As súbrias Nós estamos Iniciando Um tempo Novo Amado Um tempo De restauração Um tempo De resgate Um tempo De intimidade Profunda Preparo Mas para isso Você precisa Colocar Alguns itens E rapidamente Eu quero Colocá-los Aqui Primeiro deles Amado Abra sua Bíblia Aí comigo No livro De Romanos Capítulo 12 Romanos Capítulo 12 A palavra diz Assim Versículo Também De número 12 Romanos 12 12 Alegrai-vos Na esperança Sede pacientes Na tribulação Perseverai Na oração Amém Amados Perseverai Na oração Primeira Tessalonicense 5 17 Diz Orai Sem Orai Sem Cessar Orai Sem Cessar Aqui Nós Encontramos Novamente Que precisamos Ser perseverantes Aonde? Na oração Amado Se você Quer A essência Nós cantamos Hoje aqui A essência De Deus Senhor Eu quero Ser a essência O bom perfume Que te agrada Então eu preciso Ter uma vida De oração Amém Amados Se você Quer uma vida Impactante Nessa terra Se você Quer mudança De verdade Se você Quer Meu irmão Chegar Numa segunda Feira Talvez Com uma porção De problemas Em cima Da tua Mesa Para resolver E no final Da semana Você Olhar Para a mesa E dizer Puxa Deus É tremendo Porque eu Venci Todas as Tribulações Dessa semana Então comece A tua Semana De joelhos Comece A tua Semana Orando Amado A oração Precisa Ser O combustível A oração Precisa Ser Rotina Nós temos Rotinas Rotina De olhar No celular Rotina De mandar Mensagens Para os amigos Namorada Enfim Esposo Esposa A gente tem Uma porção De rotinas Quais são As rotinas Da sua vida Todo mundo Aqui tem Uma rotina De vida Ou muitas Rotinas Aliás A vida Sem rotina É complicada As vezes Eu vejo As pessoas Dizendo Puxa Minha vida É uma rotina Então tira A rotina Da sua vida Para você Ver se você Sobrevive A vida Precisa De rotina Rotina Faz parte Da vida É qualidade De vida Inclua Nessa rotina Ou melhor Priorize Na rotina Da sua vida A oração Diga Eu tenho Que priorizar A oração Não fica bravo Comigo Mas vou fazer Uma perguntinha Faz quanto tempo Que você não ora? Você que está Em casa Acompanhando Faz quanto tempo Que você não ora? Faz quanto tempo Que você não Dobra os joelhos Para ouvir Deus falar Ou para abrir O seu coração E falar com Deus? Nós priorizamos A TV Nós priorizamos O trabalho Nós priorizamos Preocupações Mas quando o assunto É oração Nós estamos Cansados Nós estamos Com dor Nós estamos Compromissados Com outras Coisas E o tempo De oração Muitas vezes Fica assim Desse tamanzinho Quando fica Porque na maioria Das vezes Esse tempo De oração Acaba Puxa Puxa Eu não tenho Nada Para fazer Hoje A gente ouve Muitos jovens Dizendo isso Puxa E aí galera O que é que nós Vamos fazer Hoje Aos grupos De whatsapp De jovens E aí galera Não tem Nada Para fazer Hoje Tarde Chuvosa Aleluias Um convite Maravilhoso Para você Entrar No teu Quarto E dormir Não Orar a Deus Você vai ver O impacto Profundo Da tua vida Em nome De Jesus Segundo item Amado Salmo Primeiro Salmo Primeiro Abre lá Sua Bíblia Rapidinho Salmo Um Bem-aventurado O homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes tenha O seu prazer Na lei Do Senhor E na sua lei Medita De dia De noite Amém Palavra Meu irmão Poderia citar Aqui um monte De textos Mas eu Separei o Salmo Primeiro Para depois Você em casa Meditar um pouquinho Mais Olha a promessa De Deus Que está no Salmo Primeiro Quando você Aplica a tua vida A buscar A palavra De Deus A se alimentar A palavra De Deus Precisa ser Alimento Sustento Jó No capítulo 34 Se não me engano Ele compara Meu irmão A palavra Com 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 o alimento Ele diz assim Que a palavra Ela precisa ser tratada Como aquele alimento Que nós apreciamos Tanto Que causa Tanta Alegria Ao nosso paladar E lendo aquele texto Eu pensei comigo Puxa Deus A gente precisava Ter mais fome Pela palavra De Deus E você já percebeu Amado Quantas desculpas Nós arrumamos Para não ler a Bíblia Ai a minha vista Não está ajudando Minha vista Não está ajudando Apóstolo Por isso que Uma vida de oração Uma vida na palavra Exige de nós Compromisso De que eu preciso Ter compromisso Eu também preciso Fazer sacrifícios Vai ter que fazer Investimento Apóstolo Me dá dor de cabeça Quando eu vou ler a Bíblia Então meu irmão Abre mão Ai Você vai ter que Abrir mão Vai ter que fazer Uma consultinha No No Oftalmologista Vai ter que botar Um óculos Se o problema É a vista Que arde Bota um óculos Apóstolo Me dá sono Procura um neurologista Porque tu pode estar Com problema Toma um remedinho Para manter acordado Porque tenho certeza Que se fosse uma festa Um churrasco Uma balada Sei lá o que Tu ia ficar acordado Até a madrugada Mas para ler a Bíblia Dá sono Dá cansaço Dá dor na coluna Só que Palavra É alimento Palavra Meu irmão É sustento Lâmpada Para os meus pés É a tua Palavra E luz Para os meus Caminhos É a Bíblia Que me conduz É a palavra De Deus Que me dá Direção É a palavra De Deus Que faz com que Eu não erre Mas tenho uma vida Amada De acertos Eu vejo Muitas pessoas Errando Muitas pessoas Errando feio Muitas pessoas Se machucando Na vida Sabe por quê? Porque não oram E não leem a Bíblia São dois mecanismos Simples Muito simples Mas que Infelizmente São desprezados E não é por gente Lá de fora não É por nós Você não quer errar No teu casamento Leia mais a Bíblia Ela é um manual Para você ter Um bom casamento Você não quer errar Na tua vida empresarial Leia a Bíblia Provérbios Te ensina a ser Um tremendo De um patrão E ao mesmo tempo Te ensina a ser Um tremendo De um funcionário Você quer ser Um tremendo Esposo Uma tremenda De uma esposa Comece a ler Cantares de Salomão Comece a ler A Bíblia Aposta Eu quero aprender A cozinhar Provérbios Ensina a fazer Até manteiga Até manteiga Ele ensina lá A Bíblia Tem tudo O que nós precisamos E a gente Precisa Olhar mais Para ela Com carinho Amém Amados Olhe para a Bíblia Com mais carinho Hebreus Capítulo 6 Filme a tua vida Nessa palavra Hebreus Capítulo 6 Então diga comigo Vida de oração Vida na palavra E terceiro Amado Eu preciso fundamentar Minha vida cristã Em Hebreus Capítulo 6 Versículo 12 Para que vos não façais negligentes Nem sejais imitadores Ou perdão Mas Mas sejais Imitadores Dos que pela fé E paciência Herdam as Promessas Para que vos não façais negligentes Meu irmão Deixa de ser crente frio Deixa de ser crente Morno E assume Uma condição De crente Quente Deixa de ser Aquele crente Meu irmão Morno Aquele crente Que não toma Uma decisão Está na hora De você assumir Um compromisso Eu vou ser real Um cristão real Autêntico Genuíno Vou me envergonhar Do evangelho Não Porque o próprio Cristo diz Que aquele que se envergonhar De mim aqui Eu vou me envergonhar Dele lá diante do pai Então meu irmão Está na hora De você vestir Logo a armadura toda Não é vestir a camiseta Da igreja não Porque placa de igreja Não salva O que salva é Jesus Não adianta bater no peito E dizer Eu sou dessa Ou daquela Ou daquela outra Se Jesus não estiver Dentro do teu interior Tem gente que troca De igreja Porque na outra Tem uma sala melhor Ah porque lá tem Uma escolinha de criança Mais bonita Mais Porque tem cadeiras Mais bonitas Porque tem um telão Melhor Né Você tem que vir Tem que buscar uma igreja Onde a palavra de Deus É valorizada Onde você é desafiado Mesmo que o pastor Meu irmão Te bote na parede Mesmo que você Seja confrontado Lugar que te leva Para o céu Não é lugar Meu irmão Onde tem cadeira Bonita Onde tem tudo Confortável Não Lugar que te leva Para o céu O lugar onde Te confronta Onde bota você Realmente na parede Ah minha vida Está toda torta As coisas não dão certo Mas você tem orado Você tem jejuado Você tem lido a Bíblia Você está firme Nas promessas do Senhor Meu irmão Ah eu desanimei Sabe por que desanimou Porque não está na promessa Porque olha Para a circunstância E não para Jesus Porque quem está Na promessa Meu irmão Quem olha Para Jesus Está firme Nas promessas Do Senhor E não se abala Meu irmão Ele sabe Que aquela tribulação Ela é momentânea Ele sabe Que aquela aprovação Ela tem ali Meu irmão Uma Ela foi enviada Ali muitas vezes Pelo inimigo E outras vezes Pelo próprio Deus Para ver se você É capaz De prevalecer De verdade E chegar do outro lado E infelizmente Nesse caminho Muita gente Acaba Perecendo Porque não está Firmado na promessa Por isso Não sejamos Negligentes Mas que a nossa fé Seja perseverante Que haja paciência Determinação E que a gente Seja firme Meu irmão Ainda em Hebreus Para a gente terminar Que a gente tenha Essa firmeza No nosso coração Hebreus capítulo 5 Versículo 9 E sendo ele Consumado Veio a ser a causa Da eterna salvação Para todos os que Lhe obedecem Amém amados Sabe por que Que nós estamos aqui? Porque nós queremos A salvação Nós queremos A salvação E ontem O Espírito Santo Ele me deu Uma revelação Usou uma pessoa Para falar Uma coisa Para mim E eu fui Para casa Eu vou captando As coisas É muito gostoso E o Espírito Santo Fala assim Olha a resposta Que você estava pedindo Seguir a Jesus Amado Ter um relacionamento Com Jesus Ser cristão De verdade Né Ou ter intimidade Com Deus Não é você Olhar olho no olho Não Relacionamento De verdade Não é olho no olho Não, meu irmão Porque isso é fácil Né Você é uma pessoa Meio que caô E tem uma dificuldade Mas bota o acrinho E resolve Olhar olho no olho É fácil Mas sabe o que Que é intimidade? É você Ou os dois Terem a mesma visão Olharem Para o mesmo objetivo Isso serve Para você Que é casado Também Sabe por que Muitos casamentos Não dão certo? Porque o esposo Olha para um lado A esposa Olha para o outro Ah, mas a gente Se ama Porque a gente Olha olho no olho E diz Eu te amo Olho no olho E eu te amo Não faz muita diferença Não Vocês precisam Olhar Para o mesmo caminho Olhar para a mesma direção Olhar E ter o mesmo objetivo Se você realmente É o cristão Você tem que olhar Para onde Jesus Está olhando Amém Nós temos que olhar Para onde Jesus Está olhando Muitas vezes Nós viemos Para a igreja Mas os nossos olhos Estão aonde? Na bênção Que nós queremos Na resposta Que nós estamos procurando E não Em ter uma vida Com Cristo Não Jesus Eu vim aqui Porque eu quero Que o Senhor Me abençoe Não andar contigo Não seguir a direção Que o Senhor Tem para a minha vida E aí meu irmão Azeda o pé do frango Porque você vai chegar Um momento Que não vai dar certo Você vai ter que soltar A mão de Jesus Porque ele vai seguir A direção dele Ele não vai parar Para esperar você Tomar a decisão Oh Tu vem E segue-me O que ele falou Para Levi E para todos os apóstolos Você vem E segue-me Ele não disse assim Olha Queridão Vamos sentar aqui Vou fazer um período De cura interior Agora nós vamos ter Um período De campanha Para você se libertar Para você Isso Para você aquilo Não Tu Vem E segue-me Ai mas Senhor Se resolve aí Com os teus picoá Com os seus Com as suas Lamentações Eu estou indo Se quiser me segue E Jesus nessa noite Está dizendo Eu tenho para você O ouro A prata A bênção A vitória Eu tenho para você A alegria Eu tenho para você Um bom casamento Eu tenho para você Novidade de vida Então vem e segue-me Assume uma condição Uma vida de oração Uma vida na palavra Assume as promessas Que eu tenho Para a tua vida Assume A unção de salvação Assume o poder Da minha glória Sobre a tua vida E aí você vai ver O estrago Que eu vou fazer No inferno Por conta Da minha presença Na sua vida Aí você vai entender O que é comer o pão E beber o vinho Amém? Glória a Deus Vamos para a ceia Vamos ceia agora Você pode ficar em pé? Glória a Deus Abre a sua Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Abre a sua Bíblia Abre a sua Bíblia Aleluia 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Estou comentando que hoje de manhã Eu ganhei essa nova estola Aliás, amado Deixa eu te responder Mês passado Uma pessoa me procurou E perguntou Por que o senhor usa a estola? A igreja morial É uma igreja apostólica E a estola Na Bíblia Ela representa Autoridade Assim como O talit Que é aquele manto E O kipar Que é aquele chapéuzinho Então não se espante Quando a gente aparecer aqui Quando eu aparecer aqui Com o kipar Ou com o talit Porque são instrumentos Bíblicos Que representam Autoridade Para celebrações Amém? Santa ceia Batismo Consagrações Né? Então Nada mais é do que Uma vestimenta Que figura Ou que representa Autoridade E aproveitando Para você entender Por que nós somos Uma igreja apostólica A palavra apostólica Ou apóstolo Significa Enviado Mensageiro Portador De uma mensagem Divulgador De uma mensagem Existe uma linha Uma corrente Teológica Que diz Que não existem Mais apóstolos Nos dias atuais Que os apóstolos São aqueles Que viram Jesus Mas aí nós vamos Para a Bíblia E nós encontramos Efésios Capítulo 4 Que diz Uns para apóstolos Outros para profetas Né? E etc Se você for Pelo pensamento De que não existem Mais apóstolos Você vai acabar Tendo que ir Para outros pensamentos Teológicos também Se não existe mais apóstolos Também não existe Mais profetas Se não existe mais profetas Não existem mais pastores Se existem mais pastores Não existem mais mestres Não existem mais evangelistas Né? E a palavra do Senhor diz Que a igreja Precisa ser apostólica Porque a igreja primitiva Em Atos 2 Era uma igreja apostólica A Bíblia diz Que ela fluia Aonde? Na doutrina dos Apóstolos Atos 2 Leia lá depois Ela fluia Na doutrina dos apóstolos E ela veio Ao longo da história Fluindo Né? A igreja Cristã Apostólica Ao contrário do que Se divulgam aí Ela não nasceu em Roma Ela nasceu em Jerusalém Logo depois Que Jesus subiu aos céus Então Né? A igreja romana Católica romana Essa sim Nasceu Em 300 E alguma coisa Depois de Cristo Lá com o imperador Constantino Em Roma Essa É a igreja Que nós conhecemos Como católica Apostólica romana Agora A igreja Da qual nós Fazemos parte A igreja mãe Da igreja cristã Apostólica Moriá Da igreja A igreja mãe Das igrejas Evangélicas Essa nasceu Em Jerusalém Logo depois Da ascensão De Jesus Amém, amados? Claro que você Vai debater Com as pessoas Eles vão negar E vão dizer Né? Cada um quer vender O seu peixe Mas nós temos que ficar Com isso aqui Nós temos que ficar Com o que está na Bíblia Amém? Então Nós somos uma igreja Apostólica por isso Porque Nós estamos na visão Da igreja primitiva Aleluias Aliás, amados Nós vamos ter aqui O Instituto de Capacitação Ministerial Vai ser muito bom Você participar Você vai aprender Muita coisa Ali nesse curso Em nome de Jesus Está no seu informativo Pois procure a gente aí Para fazer a sua inscrição 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo De número 23 Diz Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão Tendo dado graças O partiu E disse Tomai Comei Porque isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazei isto Em memória de mim Semelhantemente também Depois de ter comido o pão Jesus tomou o cálice E disse Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que o beberes Em memória de mim Porque todas as vezes Que comedes este pão E beberes este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Portanto Qualquer que comer este pão Ou beber o cálice Do Senhor indignamente Será culpado do corpo E do sangue do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim coma do pão E beba do cálice Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para a sua própria condenação Não discernindo O corpo do Senhor Amém, amados Examine-se Pois o homem A si mesmo Não sou eu Quem julgo você Não é um ministério Não é um corpo De presbíteros Um colegiado De presbíteros Que aponta o dedo Que condena O que diz Se você pode ou não A Bíblia diz Examine-se o homem A si mesmo Então este é o momento Que você deve Fazer a pergunta Deus Eu posso? Este é o momento Que você tem também Para dizer Deus Me perdoa Pai 1 João Capítulo 1 Versículo 9 Se confessarmos Os nossos Pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Então Confesse os seus pecados Ore a Deus Fale com o Senhor E depois então Tome a decisão De estar participando Da ceia do Senhor Irmãos que nos visitam De outros ministérios Que estão em plena comunhão Com o seu ministério Com a sua igreja Também podem se servir Para a glória do Senhor Jesus Amém? Pai Santo e Deus maravilhoso Nós partimos o pão Que aqui representa O teu corpo Ó Pai Partido por nós Na cruz do Calvário Comemos esse pão Senhor Estamos ó Deus Trazendo esta memória Buscando a tua presença E te pedindo Ó Pai amado Que o Senhor Renove ó Pai Esta aliança hoje E transborde Nosso coração Manifestando ó Pai A tua presença E a tua glória Em cada um de nós Assim nós oramos E damos glórias Ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Amém E graças a Deus Senhor meu Deus Meu Pai amado Nós te agradecemos Senhor Por este momento Em que vamos participar Também ó Pai amado Bebendo o cálice Que representa o teu sangue Derramado por nós Que ao bebermos esse cálice Possamos ó Deus Trazer a memória Cada gota do teu sangue Derramado Naquela cruz Que nos purifica E continua nos purificando A cada dia A cada instante De todo o pecado Porque o sangue De Jesus Tem poder Graças te damos Ó Deus Pai Filho E Espírito Santo Glórias sejam dadas A Jesus Pai nós abençoamos Esta mesa E todos aqueles Que dela vão participar Que sejam tocados Pelo teu Espírito Santo Cheios da tua glória Senhor Assim nós abençoamos E ministramos A tua unção A tua glória Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus Você pode se assentar Nós vamos estar servindo você Em nome de Jesus E até que o último Irmão e irmã Venha se servir Gostaria que você Ficasse em oração mesmo Se consagrando E buscando Buscando muita Presença de Deus Em nome de Jesus Enquanto o ministério Louva e adora ao Senhor Amém O Senhor Amém Voz Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Vem passear A CIDADE NO BRASIL MEU AMADO JESUS A CIDADE NO BRASIL 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 Pai E eu quero orar neste momento agora Pela vira senhor de cada um Senhor, supra as necessidades físicas emocionais espirituais financeiras meu Deus envia senhor os teus anjos Nesta noite Pai querido visita os nossos lares quebrando as correntes e cadeias Senhor abre portas caminhos sejam aplanados Meu Pai, em nome de Jesus Cristo Que cada um aqui possa ser tocado Pela Tua mão de poder, de autoridade Que nós possamos, Senhor Neplaço e Derimicantas Senhor, levar nesta noite Ó Pai amado, na palma de nossas mãos A chave da vitória Que seja esta uma semana, Senhor De grandes bênçãos De um grande mover, Senhor De avivamento, ó Pai Senhor, que nós possamos, ó Deus Contemplar em cada um dos dias Dessa semana Novidade de vida, Pai Abençoa, Pai, eu te louvo Por todos os irmãos e amados que aqui estão Aqueles que ainda estão em viagem Ó Pai, aqueles, ó Deus Que não puderam estar aqui, Senhor Pai, alcança, meu Deus Aqueles que estão enfermos Aqueles que estão acamados, ó Pai Aqueles que necessitam, ó Deus De um milagre, Senhor Que nesta noite seja selada A palavra da vitória E o milagre seja completo Pai, assim nós oramos em Cristo Jesus E todos juntos Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou E que diz assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu reino O poder E a glória Para sempre Amém Que o amor de Deus o Pai A graça abundante de Jesus Cristo Seu Filho amado E as consolações do Espírito Santo De Deus Seja sobre toda a igreja cristã Apostólica Moriá E todo o povo de Deus Espalhado sobre a face da terra Hoje E para todos sempre Amém E graças a Deus Aleluias Boa semana Uma semana muito